Eu te amo E o que é de mim agora Vem fazer do instante A eternidade Faz do nosso amor Minha verdade Eu te amo E quero apenas Dar-te a vida Pois neste amor Eu encontrei A fé perdida Eu te amo O amor maior Que houve um dia Eu te amo Desde que sei de amor E não sabia E este amor último E primeiro Eu quero contar Do que te deu Do que te deu Eu te amo 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 Eu te amo